E a natureza é um presente de Deus pra nós, não é mesmo, gente? Ó, tô recebendo várias imagens, a gente começou com a flor linda há 11 horas que a Rose mandou, tô recebendo mais imagens de natureza aqui no WhatsApp, se você tem um jardim bonito, manda aqui pra gente também. Mas olha essa história da boa notícia, é inspiradora hoje, gente. Um menino, um garotinho, de apenas 11 anos, começou o plantio de mudas de árvores frutíferas em uma praça no Ceará. E em apenas um mês, o Emerson Duarte já cultivou 30 árvores. Olha, o garotinho carrega baldes de lá pra cá, todo dia, porque a praça não tem sistema de abastecimento de água. Mas o sonho dele, Neto, é ter um espaço arborizado, onde a população possa aproveitar a sombra de cajueiros, mangueiras e outras árvores tão comuns ali na região dele, né? Ele quer ver a cidade que mora, que é Iguatu, no interior do Ceará, mais arborizada. E diz que vai levar o projeto pra outras áreas públicas, viu? O Emerson é determinado aí no seu projeto, ele tá empenhado. A primeira praça escolhida pelo garotinho, Emerson fica na periferia de Iguatu, no entorno da igreja no bairro São Paulo II. Lá, é possível ver diariamente o menino regando as plantas, remexendo na terra e cuidando do espaço. Muito bom, né? Que esse garotinho lindo, né, em sua cidade, fazendo a diferença, fazendo esse trabalho tão bonito, tão importante, né, de arborizar uma praça, que é pra todos, a praça é da população, né? Como o céu é do condor, a praça é do povo. E esse garoto proporcionando isso, que possa servir de inspiração, que possamos fazer também. Você, de repente, com o seu filho, né, plante uma árvore. Plante uma árvore numa praça, plante uma árvore numa área verde, vá com o seu filho. Acompanhe o crescimento dessa árvore, a gente aprende muito, né, com a natureza, a gente aprende muito praticando bem com o seu filho, com o seu neto, com o seu sobrinho. Parabéns a esse garoto.